Olá, bom dia! Cinco estados brasileiros não registram mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ainda na Saúde, o Ministério lança campanha nacional de enfrentamento a sífilis, que vai orientar sobre a importância do diagnóstico precoce. O governo federal lança programa Turismo Sem Drogas, com ações de conscientização e divulgação de canais de denúncias. E na última reportagem da série O Futuro da Energia, os novos projetos para ampliar a matriz energética do país. Hoje é sexta-feira, 15 de outubro de 2021. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma parceria entre a Embratur e os Ministérios do Turismo e da Cidadania vai conscientizar turistas e profissionais do setor sobre os riscos do uso de entorpecentes. O lançamento da campanha Turismo Sem Drogas teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Entre as ações do programa está a distribuição de adesivos e placas com os dizeres Turismo Sem Drogas. Hotéis e estabelecimentos comerciais vão fixar o selo com versão inglês e português e um QR Code que direciona para o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e orienta onde buscar assistência médica ou reportar um crime. A ação Turismo Sem Drogas visa sensibilizar os nossos turistas brasileiros e estrangeiros de que é possível aproveitar ao máximo as experiências culturais, gastronômicas e esportivas, a natureza exuberante do Brasil e o calor humano do nosso povo. Segundo o acordo, o Ministério do Turismo vai informar turistas sobre o uso de drogas e fazer um trabalho de conscientização com prestadores de serviços do setor. Já a Embratur e o Ministério da Cidadania serão responsáveis pela confecção de materiais informativos para a rede hoteleira e agências do turismo no país e no exterior. A articulação é importantíssima para que a gente, junto com as autoridades policiais locais, nós priorizemos e dinamizemos o combate ao uso de drogas. O governo tem feito sua parte, mas é fundamental que cada cidadão desperte para a consciência, para a atenção, para cuidar das nossas crianças, para cuidar dos nossos amigos. Começou mais uma etapa de vacinação em massa contra a Covid-19 no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O projeto é uma iniciativa da Fiocruz que vai analisar a eficácia da imunização. Até o próximo fim de semana, mais de 36 mil pessoas com idades entre 18 e 35 anos devem receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. O projeto de vacinação em massa faz parte de uma pesquisa da Fiocruz para analisar a eficácia da vacina AstraZeneca. Na primeira etapa, 37 mil pessoas foram vacinadas, o que superou a meta inicial, que era de imunizar 34 mil moradores da Maré. Os pesquisadores da Fiocruz estão fazendo testes para avaliar a produção de anticorpos e checar os efeitos que a vacinação em massa provocou na comunidade. Esses estudos visam entender a efetividade da vacina, quer dizer, tanto da primeira dose quanto da segunda dose, e, além disso, acompanhar para os próximos meses essa população vacinada e ver a necessidade de novas doses ou mesmo como vai se dar o controle da pandemia. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde já comprovam a eficácia da vacinação no Complexo da Maré. Os números de casos e de internações por causa da Covid-19 na comunidade estão entre os menores do estado do Rio. Tudo se dá devido à alta cobertura da vacinação. E agora, hoje, a gente completa toda a população da Maré completamente vacinada com a segunda dose. Luan tem 26 anos. Ele tomou a segunda dose da AstraZeneca e voltou para casa mais tranquilo. Todo mundo tem que se vacinar e a galera tem que vir. Não dói nada. E cinco estados não registraram óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. São eles Amapá, Amazonas, Acre, Sergipe e Roraima. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 525 mortes registradas no país. Já no acumulado, desde o início da pandemia, são 602.099 óbitos. Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados pela sífilis. E para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, o Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de enfrentamento à doença. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que tem cura e pode ser tratada de graça pelo SUS. Pode ser detectada por meio de manchas pelo corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas, além de feridas que não doem e não coçam. Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados, 64 mil deles gestantes. Já a sífilis congênita, aquela que é transmitida de mãe para filho durante o parto e a gestação, infectou 22 mil pessoas. A testagem e a importância do pré-natal da gestante e de seu parceiro são parte da campanha de enfrentamento à sífilis e à sífilis congênita. O parceiro tem que ir ao pré-natal, tem que ser avaliado, tem que ser testado e se der positivo, tem que ser tratado. Isso é uma proteção para ele, mas é uma proteção principalmente para a sua parceira e principalmente para o seu bebê. A campanha também conta com material com dicas sobre prevenção, testagem e tratamento da doença. Foram lançados o boletim com dados sobre sífilis no país e um guia que padroniza para estados e municípios procedimentos sobre transmissão de sífilis e HIV. Também foi apresentado um manual técnico para o diagnóstico da sífilis. Economia. A balança comercial do Brasil acumula saldo positivo neste ano. Quem comenta é Ricardo Caldas. Nós trouxemos alguns números para você, telespectador, para lhe dar uma visão da dimensão do nosso comércio exterior e como ele está em pleno crescimento. Por exemplo, nas duas primeiras semanas nós tivemos um superávit de 1,9 bilhão de dólares, que representa um aumento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o acumulado do ano está em 58,5 bilhões, o que representa um acréscimo de 38,8% do mesmo resultado no período anterior. Ou seja, o comércio exterior brasileiro está mais dinâmico e a balança comercial cresceu, tanto em termos de exportações como em termos de importações. De fato, as nossas exportações cresceram 49% e as nossas importações cresceram 50%, atingindo, então, esse superávit que nós já mencionamos. Quais são os principais produtos que geraram esses superávites? Do ponto de vista das exportações, nós temos principalmente a soja, os óleos brutos, o Brasil está exportando óleos, petróleo. E o café, com um crescimento excepcional no caso da soja e dos óleos brutos, e um crescimento mais modesto em termos de café. E do ponto de vista da importação, nós tivemos também o petróleo, já agora petróleo mais pesado, e o milho teve um destaque muito grande das importações, com um crescimento de mais de 500%, e também produtos que tradicionalmente já fazem parte da nossa pauta de importações, como fertilizantes, mais recentemente, algodão, pescado e carvão. Essas são as informações que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. E o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que regulamenta a renegociação de dívidas com os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. A medida atende principalmente os pequenos devedores, já que quase 90% deles tem dívidas abaixo de R$ 100 mil. A proposta engloba contratos com pelo menos sete anos de vigência. Os fundos têm a finalidade de aumentar a produtividade dos empreendimentos e gerar novos postos de trabalho nessas regiões. As condições para a renegociação foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O Ministério da Agricultura vai construir um centro de treinamento de cães para atuar na fiscalização sanitária em portos, aeroportos e postos de fronteira. A exemplo daqueles que auxiliam na detecção de drogas, os cães treinados pela Secretaria de Defesa Agropecuária farejam malas e pacotes para impedir a entrada de pragas e doenças no país. Passageiros que vêm do exterior não podem trazer legumes, frutas e outros alimentos frescos que são barrados em portos, aeroportos e postos de fronteira. Produtos como mel, cera e própolis, além de queijos, bacalhau, plantas, insetos e sementes. Por mais inofensivos que pareçam, eles podem introduzir pragas e doenças de outros países. E para ajudar na tarefa, a Vigilância Agropecuária Internacional conta com cães farejadores. O cão, por exemplo, em comparação a um equipamento de scanner, ele tem uma mobilidade, uma versatilidade e uma eficiência muito alta e um custo bem baixo. Por reconhecer a importância dos farejadores, o Ministério está construindo aqui em Brasília um espaço maior para treinar novos ajudantes para o trabalho, que hoje é realizado por cães como a pastora belga Malinois Frida, a Golden Retriever Meg e o Léo, que é labrador. Com capacidade para treinar 38 cães no mesmo ciclo, o centro vai reunir oito prédios, bem aqui nessa área, com estrutura para o ensino e o treinamento dos animais. Além de canis, um laboratório de faro, depósito e a parte administrativa. Um reforço de peso na fiscalização agropecuária do país. Onde a gente vai ter oportunidade de estudar não só o comportamento canino, mas todas as práticas que envolvem a operação com cães. Termina neste sábado o prazo para inscrição no Prêmio Brasil Amigo da Criança, promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A iniciativa tem a finalidade de reconhecer ações que fortaleçam os direitos da criança e do adolescente em todo o país. Podem, sim, inscrever projetos de pessoas físicas ou jurídicas, sem fins lucrativos e que não recebam recursos internacionais. A documentação deve ser enviada até amanhã, 16 de outubro, para o endereço eletrônico melhorespráticas.premio.gov.br. Na última reportagem da série O Futuro da Energia, vamos falar de novos projetos que podem ampliar e diversificar a matriz energética do país. Acompanhe na reportagem de Maurício de Almeida. 61% da energia utilizada no Brasil é gerada pelas hidrelétricas. Nos últimos anos, o governo federal e a iniciativa privada estão investindo em novas fontes para aumentar a diversificação da matriz energética brasileira, o que ajuda a melhorar a segurança do sistema. A importância está na diversificação. Primeiro, na descarbonização da geração de energia, que o Brasil é uma referência mundial. 85% da nossa matriz elétrica, não tem comparação no mundo em relação a isso, é limpa e renovável. Isso é um patrimônio nacional. O que nós temos é que tem um planejamento com essa diversidade de fontes de energia que nós temos para que elas sejam complementares ao menor custo para o consumidor. A energia eólica já é responsável por quase 11% do consumo brasileiro e deve chegar a 13,6% em 2025. Já a solar representa 2% da matriz energética do país e deve encerrar esse ano perto dos 3%. Esses porcos não servem apenas para alimentação. Eles também podem ajudar a produzir energia. Eu estou falando do biogás, que é gerado com dejetos de animais. O projeto é desenvolvido numa parceria de produtores rurais com pesquisadores do Parque Tecnológico de Itaipu, no oeste do Paraná. Na Granja Colombari, os dejetos de 5 mil porcos e de 300 bois são colocados nesses biodigestores. Aqui o material entra em decomposição e 30 dias depois produz um gás que movimenta esse gerador, que distribui a energia fabricada na própria fazenda. Nós não tínhamos energia trifásica na propriedade. Então nós tínhamos uma necessidade para a fabricação de ração. Consumíamos muito diesel, em torno de 2 mil litros de diesel na época. E com isso, com o biogás, a gente gerou energia e colocamos um motor elétrico para substituir o diesel. Todo o trabalho é acompanhado por estudos em laboratório. As pesquisas já mostraram que existem pelo menos 250 fontes que podem ser utilizadas para gerar o biogás. Na agropecuária, dejetos de suíno têm um bom potencial, bovinocultura também. Também na área de resíduos sólidos orgânicos, restos de alimento, por exemplo, têm um bom potencial para a produção de biogás. Então vai depender muito da origem desse substrato. É isso, obrigada pela sua companhia durante toda essa semana. Lembrando que hoje é dia do professor. Parabéns a esses profissionais tão importantes. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 8 da manhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho